Olá gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do YouTube da Canal de Oração Hoje aqui o sol tá quente, tá gostoso, né? Tá gostoso E aí, como é que tá vocês? Tudo bem? Já tô com 5.200 no Kauai Meu neto aí, o filho autêntico, já tá com 5.000 no Kauai 5.200? 5.200 seguidor E o Canal de Oração já tá com... O Canal de Oração já tá aí com quase 20.000 seguidores Pode ser que nesse meio tempo a gente grava ou edita o vídeo Eu quero aí a contribuição de vocês É nesse tempo aí que a gente grava ou edita o vídeo No meio do vídeo o Canal de Oração é mais de 20k 20k, já pensou? Meu porra aí do YouTube do Kauai Nos ajuda aí Compartilha aí, meu porra Ajuda a nós aí Dá uma forcinha aí A gente já tá com quase 300 inscritos no YouTube É Quase 300 300 pessoas nos acompanhando É, vamos lá Não é clone não É pessoa de verdade mesmo Entendeu? Vamos compartilhar aí Nosso canal tá sendo um pouquinho movimentado Porque a gente já tá com 30.000 visualizações Totalizando todas É É vídeo de 2.000, 3.000 5.000 Entendeu? Onde é que tá esse vídeo de 5.000? Eu tenho vídeo assim, né? No YouTube tem Tem? No YouTube tem Eu vou mostrar pra você Fala com o povo aí Então, meu porra Nos ajuda aí Né? No Kauai no YouTube Nos ajuda aí no Kauai No YouTube aí Dá uma forcinha aí Pra nós bater uma meta boa aí Entendeu, meu porra? Curte Compartilha aí Nos segue aí Vamos lá Um ajudando o outro Entendeu, meu porra? Essa pelica minha Tá quebrada de outro Tá vendo? Tá quebrada de novo, vó? De novo Aqui Então, povo Eu tô procurando o canal Aqui, achei o canal da minha avó Aqui, ó É, povo Canal de oração E filho autêntico É Aqui a gente vai ver aqui Se tem alguma Quer dizer Eu vou procurar o 25.000 Na verdade, não é É um short Short é vídeo curto aqui É Que o short está viralizando Porque a pessoa não quer ver vídeo Muito longo Entendeu? E também o short Compensa muito você gravar Porque ganha muita visualização Então, é Nós vamos agora gravar o short E permuta também Tem? Ó, vou gravar aqui, ó Ó, vó Deixa eu te falar uma coisa Tem vídeo aqui de 700 Ó, tô falando nos shorts 712 visualizações 1.800 visualizações Sim Tem um vídeo do Bolsonaro aqui, ó Com 144 curtidas E é muita É muita Entendeu? Ó Ó, aqui tem outra aqui De 1.300 Um de 96 Um de 1.300 Um de 291 Colocando o piso na parede Um de 1.300 Outro de 513 Ai, meu porro Nos ajude aí E o short aí? O que é que vocês acham do short? Que tem o... Como é? Não, tô falando aqui Do vídeo short Do vídeo short E as bermudas short? Como é que tá aí? Ó Aqui tem outro vídeo De 1.200 E outro aqui, ó Aqui, ó De 5.000, ó 5.000 tá aqui, ó É que o povo... Da chuva É que a chuva é muito forte E tinha 3 comentários aqui Que a gente respondeu É Eita, lasquei Onde que fica essa cidade? Meu Deus Onde que foi por isso? Misericórdia Jesus, que medo É que o povo ficou com medo, né? Porque chuva é chuva, né? É Chuva é chuva, né? E hoje tá só Aqui Duas plataformas que a gente vai se posicionar É o YouTube e Kawai É Eu só vou me... Posicionar no YouTube e no Kawai Posicionar aí no Kawai E no YouTube aí Ó, gente Se vocês querem visitar o nosso YouTube É que... É que eu tinha uma novidade já faz tempo já, né? A novidade era Deixa eu tirar meu celular aqui, pessoal Fala pro povo aí É que, ó Olha a novidade aqui Na verdade, isso já tinha faz tempo já Ó, vê seção Vó Ele mora aqui? Vamos, vamos Hein, vó? Vamos continuar aqui no vídeo Que tá gravando É, meu povo É assim, meu povo do Kawai Então, gente Deixa eu gravar Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Vó Agora Dava pra você botar seu link Lá no Kawai Botar o link do seu YouTube lá no Kawai Pra quando a pessoa foi Clicar, vai direcionar rápido o seu YouTube É A gente vai tentar botar o nosso link do YouTube Pra ficar mais fácil pra vocês É Se vocês querem visitar o nosso YouTube Vai no canal de oração Que vai ter lá o link lá No nosso canal Canal de oração e filho autêntico Entendeu? E gente, se inscreva no canal aí Se inscreve aí, meu povo No canal aí, ó Ativa o sininho de oração Ativa o sininho aí da Margarida Ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Pra receber todos os vídeos novos aí da Margarida E deixa o seu like Deixa o seu like aí, meu povo Vamos ajudar aí E compartilha para todo mundo Globo Na Globo Na Record Vamos lá, meu povo Ajuda nós aí Dá uma forcinha pra nós aí, meu povo Aí também Hoje o sol tá maravilhoso aqui, ó É, tá mais Tá quente É estranho, né? Quando fica calor Quer dizer Quando fica calor Tem frio É, hoje tá maravilhoso aqui, ó Povo do Kawaii Povo do YouTube aí, ó É, encerra aí Quando encerra Não vou gravar mais um pouquinho ainda, né? Porque já faz tempo que a gente não fica aqui no YouTube Não vou gravando É, já faz um tempo já Mas já faz três semanas que a gente não grava vídeo É, que nós queremos Nós queremos chegar a uma meta lá Porque se eu não conseguir bater uma meta lá Eu vou parar Eu vou desistir É, a gente Se eu não conseguir Eu vou desistir É, teu pai tá fazendo vídeo ainda? É Vamos lá, meu povo Nos ajuda aí Compartilha aí Escreva aí Aperte o sininho aí Né? Curta aí Curta aí Comente aí Aí, meu Povo do Kawaii Do YouTube Do YouTube Aí tá chovendo? Tá sol? Tá frio? Aí tá sol? Tá frio? Tá gaguejando aí? Tá gaguejando? Tá gaguejando? É povo do Kawaii É assim, meu povo Vamos lá Vamos lá A gente já tá com A gente já tá chegando a meta especial de 4 mil horas É, aqui tá assim, meu povo Olha que dia lindo Tá aqui As mangas já tá dando flor de novo Já tá florindo de novo Vamos falar de um assunto sobre o YouTube agora É É A gente já tá A gente precisa bater as 4 mil horas É As 4 mil horas E alcançar mil inscritos pra gerar receita É? Tem que bater quantas mil horas? Quatro? Bom, depende Se for entrar inscrito rápido Vai dar pra ter mil inscritos E aí tu já pode fazer receita de dinheiro já É? Acho que no YouTube Se tu monetizar um vídeo Eu não sei quanto vídeo que é Mas eu acho que é só um Tu ganha 500 reais É? 500 reais Ixi, tá bom demais Não Monetizando um vídeo seu E te vendo mil inscritos Se tu monetizar um vídeo teu E tiver mil inscritos Tu pode ganhar nessa faixa de 450 500 reais É um dinheiro É um dinheiro bom Meu neto tá dando aqui a dica Deixa eu bater aí Me ajuda aí vocês aí É Coisa que o YouTube proporciona Né? É Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aí Se vocês se inscreverem rápido aí A gente consegue Antes das 4 mil horas, né? Ó Nos ajuda aí, meu povo Ó Se tu Ó Se tu bater mil inscritos Tu já gera receita E se tu monetizar um vídeo que a gente for gravar ou publicar A gente Tu ganha 500 reais Tu ganha 500 Aí, tá vendo, meu povo? Nos ajuda aí Curte aí Comente Compartilha Mas se inscrevendo e dando like Se inscreve aí e dá o like aí pra nós Aí sim Aí sim, né? Aí sim, né? Aí você achou, meu povo Aqui tem vídeo sensacional, né? É Aqui tem vídeo da hora aí, ó Se você se inscrever e entrar Aqui tem hino Tem short Tem short curta E a bermuda curta Tem até bermuda curta aí, ó Calça comprida Calça comprida significa o vídeo grande É short, é a metade E bermuda é maiorzinho, entendeu? Ó, deixa eu falar uma coisa Olha A ferramenta short Começou Lá em 2020 No YouTube Ó, grava aqui, grava aqui Pode gravar aqui também Ó, o short Começou Em 2020 Que era vídeo curto O vídeo curto, o short Pode bater até um minuto Se passar de um minuto Minuto e dez já é vídeo longo É tipo o formato de tela de vídeo Entendeu? Vamos supor que você pega Uma tela grande de um hino assim, ó E pra shorts você bota uma parte assim Ah, é tão poderosa E a tela fica pequena Porque é shorts, né? Não é vídeo longo Aqui grava aqui também É, meu povo Aí, povo Olha só Aqui a gente tem hino Aqui a gente tem vídeo Aqui tem vlog Aqui tem as coisas que a gente faz também Entendeu? Tem receita Tem receita Aqui tem mais hino, né? É E é assim, meu povo Aí Curte, compartilha aí Bate o sininho aí Aperte o sininho Ó, tem hino Tem hino Que paisagem bonita aí Você tá vendo? Vocês já veram, gente? É assim Essa paisagem maravilhosa E deixa eu falar uma coisa aqui Também A gente tem hino aqui De três mil e duzentas visualizações De duas mil e setecentas visualizações Ó Hino que tá em alta Ó, vó Os hinos que mais bombaram aqui Ó Pensa atenção aqui Sei Os hinos que mais bombaram Foi até de dois mil e setecentas visualizações De três mil e duzentas visualizações De mil e cem De sete e poucas e outros Entendeu? Entendi É Fala aí, canal de oração Como que você Imagina quando você for ganhar a placa de cem mil inscritos no YouTube Ih, quando eu for ganhar essa placa aí de cem mil Aí no YouTube aí Eu acho que quando a gente Eu vou postar vários vídeos pra vocês Vou mudar A capa do Do vídeo Não, as capas do vídeo vai ficar igual daquelas que tu tem no celular armazenado Mas a gente pode mudar Pode mudar Os vídeos vão sair mais editados É, quando eu bater aí a meta aí de vinte seguidor no Calai Eu vou mudar a minha Com cacho de uva, né, Arthur? É Com cacho de uva Aí quando eu bater aí quarenta mil Eu vou mudar pra uma jaca E aí que você diz Aí quando eu for nos cinquenta mil seguidores aí, ó Eu vou colocar Uma medalha Medalha de honra E uma coisa engraçada aqui, né Que tem na zéu? Oi Ó Eu acho que a gente pode Com a placa de cem mil inscritos A gente ganha cinco mil a dez mil É Entendeu? E... Olha A gente A... Gente Aquele A gente achou um editor Mas só que ele não é tão bom assim Mas eu achei outro editor bom Que proporciona cortar os vídeos e tal, né? E desse editor Vai sair mais edição pra vocês de vídeo Mais... Mais... Como chama mesmo? Mais... Mais editado, mais bonito É, mais bonito, é Entendeu, meu povo? Pode bichar esse aí Eu vou conversar um pouquinho Vamos gravar aqui Vamos gravar mais Vamos gravar mais um pouquinho Encerra esse aí Se ali bater vinte Aqui tá treze Mas se bater vinte Aqui encerra o vídeo Ok? Então Gente A gente tá Um ano no Kawai Já tem mais de um ano Tem mais de um ano Tem mais de um ano, meu povo E no Kawai Eu acho que é um ano e dois meses, né? É, já, já É, se eu não conseguir chegar a essa meta aí Tô pedindo ajuda de vocês Eu não quero parar Eu quero continuar Mas nós tem que ter seguidor aí, né? Pra nos seguir Pra nos ajudar Porque aí nós se anima Postar Viajar Pra fazer vídeo novo aí A gente pode gravar até vlog Mais no Kawai no YouTube Entendeu? É, meu povo A gente pode gravar vlog no Kawai no YouTube Entendeu? Nós precisamos Esse vídeo vai ser editado Tá? Tá atualizando E gente Olha Cada pessoa que tá aqui Dentro do Kawai Tem um alcance É E esse alcance é Ó Aqui tem cinco tipos de alcance no Kawai O primeiro alcance é Conseguir a meta dele Conseguir a meta De cem mil De cem mil Seguidor Seguidor Meu povo, ajuda aí Porque já vai ganhar o símbolo de verificado Esse símbolo aí vai ser maravilhoso, né? Ai, tem uma coisa Aí quando eu ganhar esse símbolo aí de Verificado Verificado Eu vou agradecer a Deus Né? Fazer um culto de ação de caça Para agradecer por cada um E gravar um vídeo pra vocês lá na praia Mostrar lá na cidade da Praia Grande Tem uma coisa que eu vou te mostrar aqui Que a gente pode ganhar mais seguidores Menos que as quatro mil horas No Kawai no YouTube E a gente pode ganhar o símbolo de verificado rápido Tem um site confiável aí? Como é? Como, como diga aí? Ó Esse site tá sendo mais usado Pelas pessoas que não tá conseguindo Muito, muito seguidor nas redes É Você botando O seu O seu link lá do Do Kawai ou do YouTube De qualquer rede social E lá vai tá lá Aumentar visualizações Os seguidores Ou curtidas E tem como a gente aumentar Os seguidores E a gente pode aumentar Tô com o dente quebrado Tô precisando de ajuda Quebrei os dentes Fui comer o pé de galinha Quebrei os dentes Que picante a cara Aí fui chupar um osso Quebrei os dentes Viu aí o dente quebrado Deixa eu continuar aqui Ó Se você fazer Botar a URL Que se chama lá O link do seu Kawai Tem como aumentar a visualizações Curtidas Ou seguidores Isso se resume Em muita rede social Como YouTube E inscritos Mas paga um acréscimo De 10 reais Tu acha Tu ganhar Tu acha Que tu pagaria Pra tu ganhar mil seguidor Pagaria Vamos fazer isso? Mas cadê o dinheiro? Tem dinheiro na conta? Eu achei do teu ter Mas se a gente conseguir Se a gente conseguir Aumentar os seguidores No Kawai E no YouTube Aí eu pagaria Não É engraçado Que quando você Faz o código Depois de um tempinho Vai entrando Seguidor Seguidor Vai entrando Escrito Escrito Vai entrando Um por trás do outro É meu povo É verdade Aí nós precisamos De ajuda de vocês Aí né Eu já quebrei até o dente Comendo o ursinho Vamos tentar fazer isso Ó Pra dar Pra a gente Encerrar esse vídeo Logo aqui Eu vou pausar esse vídeo Aqui pra gente gravar Com o gravador de tela Pra mostrar pra vocês Como que funciona Tá Então a gente vai gravar Com o gravador de tela Aqui Eu vou fazer uma edição Aqui nessa Pra vocês verem Bora gravar Com o gravador de tela Aqui E aí